Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar para você. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Marinha dos Estados Unidos lançou ao mar o terceiro e último destroyer da classe Zanwalt. Concebidos como uma potente alternativa ao porta-aviões, estes navios foram projetados como uma autêntica plataforma multifuncional de armas futurísticas, projetada para a guerra de superfície e antiaérea. O primeiro navio furtivo de sua classe, bem como o maior e mais caro destroyer da Marinha dos Estados Unidos já construído, foi lançado ao mar para realizar testes de navegação e passou por Portland Headlight, Spring Point Led Lighthouse e Bug Light, enquanto navegava para reabastecimento no porto de Portland. Batizado de Lyndon B. Johnson e construído pela General Dynamics, o navio é caracterizado por seu peculiar design, típico dos navios de guerra projetados de acordo com a tecnologia stealth, como a prona inclinada para cima, uma superestrutura piramidal e lados planos. O destroyer tem muitas de suas superestruturas feitas de madeira de balsa e possui a capacidade de absorver as ondas de radares inimigos por conta de seu casco ser pintado com um composto de ferrita, estrutura cristalina que dá o aço e ao ferro fundido as suas propriedades magnéticas, sendo o exemplo clássico de um material ferro magnético. Devido ao seu enorme custo unitário de 2,8 bilhões de dólares, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos suspendeu seus contratos de construção de mais navios em 2008, havendo apenas três destroyers da classe Zanwalt. Por conta de sua envergadura e uma usina capaz de gerar 78 megawatts de eletricidade, a embarcação se torna uma plataforma ideal para arma laser ou canhões eletromagnéticos. Inicialmente, o navio foi projetado para ser equipado com um canhão eletromagnético, mas ainda se aguarda a aquisição de um adequado. Como isso não aconteceu, foi decidido equipá-los com a avançada arma naval AGS de 155 milímetros de calibre, que utiliza os projéteis LRLAP da Locke-Louis de Marte, que no entanto, em 2016, as autoridades militares americanas decidiram rejeitar essas munições devido ao seu alto custo de 800 mil dólares por tiro. Apesar das inúmeras promessas em torno de um dos projetos mais caros dos Estados Unidos, os sofisticados destroyers americanos não parecem ter ainda seus principais armamentos. Se gostou do vídeo, deixe seu like, ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E vida longa ao Giro Militar! E vida longa ao Giro Militar! E vida longa ao Giro Militar!